Estou esperando a colega Roberta Fleitas aqui, que pediu para eu esperar ela. A Roberta estava demorando muito, eu acabei entrando aqui no evento da Gillette Vênus. Minha bateria não está muito legal, meu celular não está muito legal, então eu vou economizar. E na hora que der eu mostro algumas coisas para vocês, porque não vai dar para mostrar tudo não. Está aqui personalizando todos esses sandálios. Meu corpo é todo mais lá, minha roupa. Não, mas é mesmo desse tamanho e o arraio um pouquinho menor. Então vocês não vão acreditar, nesse evento aqui pode tatuar, né, Rê? Pode, gente. Eu estou mostrando isso, vou fazer a minha primeira tatuagem. Pode ser à vontade, são tatuagens pequenininhas, então eu vou pintar para casa com mais algumas tatuagens, depois eu mostro. E ser mulher faz toda a diferença. E ter um produto desenhado para a mulher faz toda a diferença. Então esse é o nosso propósito inteiro, desenhar um produto que realmente é feito. Não só o inteiro, há quantos anos você te aguenta? Te aguenta há 12 anos, sabe? 14 anos. 14 anos de PG, 14 anos de Gillette. Maravilhoso isso. Agora, na verdade, eu sou a japonesa mais pinta no lugar daquilo. A mulher mais pinta. Porque, na verdade, eu tenho o libanesa junto. Eu não sou japonesa pura. Gente, o livro de nosso pedro tem dois. E a massa é a nossa roupa. Ou é só o meu que tem silicone. Não. A massa é a nossa roupa. Suja a roupa dele. É suja, é verdade. Suja, não suja? Suja. Então, a hidratação previne, inclusive, contra inflamações, contra irritações. E o gel entrega isso de uma maneira mais rápida. Gente, então é isso. E aí evita de dar aquela coisa aí. Música Eu uso a fuda que esses abelos de vida. Eu uso o mundo. 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 Música 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 Música